E fala galera do Tubino e Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje gang estamos aqui novamente no nosso GTA 5 Online, tô bem feliz manos, porque hoje eu vou fazer uma corrida maluca, muito maluca mesmo, gente, olhem o título dessa corrida, Extreme Boost Tunnel, Extreme, eu vou falar assim, eu vou falar da forma brasileira mesmo, pessoal, o túnel de nitro extremo, exatamente isso pessoal, exatamente isso, e eu vi aqui na miniatura do serviço que vai ser um túnel infinito de nitro, isso mesmo pessoal, túnel com nitros extremos, né, o Extreme Boost Tunnel, então gang, deixe muitos joinhas aí mesmo, beleza, conto com vocês, caraca, vai ser pra cima, nem a pau, olha isso, parece que a gente tá tipo uma tigela aqui, uma banheira ó, gigante, Cadê o nitro? Quer dizer, cadê o checkpoint? Poxa, o que é isso? Nossa senhora, olha o tamanho desse túnel, velho, e já tô vendo o checkpoint, o checkpoint tá lá em cima, o pessoal parece que é uma formiga, só dá pra ver um pontinho preto no meio do nitro, que são... Que são os meus oponentes, não, aqui em cima não é reto não, galera, é tipo um... é tipo um tetão, tipo... é um teto oval. Nossa, mas que corrida louca, meus amigos. Não peguei o checkpoint, aí tá de sacanagem comigo, fi! Boa, não vai cair não. Boa, peguei o checkpoint, olha que beleza. Mano, provavelmente vai ser um checkpoint em cima, um checkpoint embaixo. Eu acho que... Ah, é assim que vai ser. Deixa eu ver. É, um checkpoint embaixo. Caraca, olha a velocidade, mano! Calma. Calma, vamos descer aqui, ó. Boa, calma aí. Calma aí, ó. Nossa, já tem gente uma volta atrás de mim? Mas qual que é a fita, mano? Não tô entendendo não, velho. Eu tenho que ficar de olho no mapa, galera, porque ali tem uma setinha no checkpoint. Quando a setinha tá pra cima, obviamente, o checkpoint tá em cima. E quando a setinha tá embaixo, tá embaixo, né? Óbvio. Mas é muito importante a gente ficar de olho no... na setinha. Pra gente se localizar. Porque essa corrida aqui tá maluca demais, fi! Manos, eu nunca vi um túnel assim. E é tipo um... é tipo um... Eu ia falar um bastão. Tipo, se olhar de fora, deve ser uma cena muito louca. É tipo uma... É tipo um negócio assim, grandão, galera. Nem a pau. Eu tô... eu tô voando, mano! Que isso? Que isso? Eu tô voando! No túnel, no meio do túnel. Se eu pegar o checkpoint, eu imitei. Não, não, não! Não! Não peguei o checkpoint. Nossa, mas que imitada que ia ser. Caraca, mas que imitada que ia ser essa, Brasil! Que isso, velho! Na moral... Ah, mano, mesmo não pegando o checkpoint, eu imitei demais. Caraca, velho! Mas que que foi isso? Vamos nessa, pessoal. Agora é com os pés no chão. Com as rodas no chão. Olha que louco, mano! Eu fui voando. Que massa, que massa, que massa! Enfim, galera. Era uma corrida toda fechada, né? A gente não tem saída. A gente não tem saída. Completamente fechado. Olha que legal. Eu nunca tinha feito uma corrida assim. Eu já fiz túnel de nitro, mas nunca foi um túnel nesse formato, né? Full fechado. Nunca tinha sido. Ainda bem que eu travei aqui. Vego cheques. Volta 4, pessoal. Nossa, eu tava na primeira posição antes, galera. Só que aí eu fui pelo meio voando. Quase que eu peguei o checkpoint. Tá todo mundo andando no nitro, né? E eu fui voando antes. Não, aí foi mito demais. Você é louco. Será que funciona colocar modo GTA numa corrida dessas? E se eu for dando voltas, galera? Será que eu não chego mais rápido? Assim, ó. Do que indo reto? Talvez... Sei lá, eu tô com a sensação que ainda assim eu chego mais... Eu demoro mais se eu for circulando, sabe, o nitro? E o barulho tá alto, galera. Eu até tô... Separando bem o áudio aqui pra não ficar muito alto o barulho do nitro. Porque o nitro é alto, velho. É alto demais. Nossa, na moral, mano. Que corrida massa, velho. Ô, corridinha massa. Nós! Gente, eu queria muito ter chegado na primeira posição. Mas... Olha, tem mais gente voando. Ah, tem mais uma galera voando, mas o maluco já voltou já pra base. Até o Miranha tá jogando comigo. Olha que legal. Todo mundo aqui da gangue... Representando, fi. Representando. E quase que eu mandei a volta mais rápida. Foi 34 segundos, ponto 8. Foi quase mesmo. Mas enfim, gangue. Vou lançar aqui o Repeteco. Tentar colocar modo GTA. Pra deixar essa corrida aqui um pouco mais emocionante. Deixar essa corrida aqui explosiva. Então deixem muitos joinhas. Eu conto com vocês. E bora lá, hein? Repeteco. Let's go! Tô de volta. Bem-vindos ao Repeteco. Tem como ver aqui do lobby o túnel. Eu gostaria muito de ver esse túnel fechadão aqui de fora, pessoal. Mas eu acho que não vai ter como ver. Ó, bombas cheio, né? Bomba adesiva inicial. Tá bacana. Colete pesado eu já tô usando, ó. Ah, moleque. Vamos apostar em mim. Agora eu tô... Faz muito tempo que eu não aposto mais, né, galera? Vamos apostar, ó. Milzão em mim, velho. Milzão em mim, fi. Milzão na minha cabeça. Que agora a gente vai ganhar, hein? Mano, faz muito tempo que eu não aposto mais. Eu vou começar a apostar, sabe em quem? Naquela galera que sempre chega na primeira posição, né? Já que eu sou segundão. Vou começar a apostar na galera que sempre vence, né? Ó, coloquei modo GTA. Eu acho que muita gente vai dar uma de sujão e ficar aqui embaixo só jogando bomba. Eu acho. Olha só o tanto de gente, ó. Foi. Chegamos boostando já, fi. Pouca de ideia. Ah, mas eu já imaginava, ó. Aqui em cima, enquanto a gente tá na parede, não tem como... Ou tem? Será que tem como ativar? Não dá, velho. Não tem como. Não tem como. Porque na queda dá, enquanto a gente tá fazendo parede, não tem como lançar bomba, galera. Mas agora vai, hein? Ah, safadão. Nem a pau! Não pegou o checkpoint! Nem a pau! Ah, mas a gente desce assim, ó, fi. De ponta. Caraca, velho. Eu nem explodi ninguém porque eu tava com a bomba de proximidade. Pega o cheque, mano. Por favor, pega o cheque. Mas relaxa, galera. Muita gente vai acabar morrendo. Nessa corrida. Então vai dar muito ruim, fi. Confia. Sabe o que ia ser legal? Se tivesse um skill test, um parkour pra gente fazer. Além desse túnel. Se a gente fizesse um parkour lá fora e depois voltasse... Entrasse dentro desse túnel. Sabe? Ia ser muito da hora, velho. Ia ser sensacional, fi. Nossa, olha a galera voando. Tipo, passando do meu lado, mano. Tirando tinta. Boa, lá em cima. Porque eu já peguei o cheque. Já apareceu volta. Tá o volta. Olha a galera voando. Eu acho que é melhor eu resetar quando eu chego aqui em cima. Pra eu descer mais rápido. Eu acho que eu desço mais rápido, gente. Fazendo isso. Ou será que não? Eu acho que até o tempo de eu resetar, galera... É, não. Eu acho que não vou mais rápido, não. E não tem como ativar a bomba, galera, na descida. Enquanto a gente não tá com o carro no chão reto. Tô em first, bebê. Tô em first, bebê. Chama. Fala comigo, bebê. Tô em first, bebê. Tô em first. Tô em first. Tô em first. Só mirar aqui, ó. Bem no centro a gente já pega o checkpoint, bebê. Poucas ideias. Mano, eu gostei dessa corrida, hein? É simples, mas é, mano, muito divertida, velho. Esses desafios de vai e vem. Eu acho mais divertido fazer esse tipo de desafio, galera. Tipo assim, vai e vem. Assim, no nitro. Do que fazer vai e vem aqueles cara a cara, né? Que a gente fica trocando de veículos e tal. E assim, eu sei que tem uma galera que gosta. Mas não é muita gente que gosta aqui no canal de bate e bate. Tipo, vai e vem. Vocês gostariam que eu voltasse, galera? Postasse mais algum vai e vem aqui no canal? Vocês gostariam? Comente aqui pra eu saber, fechou? Chega em quarto mesmo, filho. Vamos ver se vai funcionar essas minhas bombas adesivas. Joguei uma bombinha ali e terminar em quarto, em quinto, dando a mesma, filho. Pelo menos lancei umas bombinhas adesivas, meu irmão. Volta mais. Rápida, moleque! Mesmo no modo GTA. Nossa, olha o maluco aqui, ó. Olha como que ele sobe. Olha que legal, mano. Eu devia ter tentado subir assim de novo, ó. Foi muito épico aquela cena. E... Olha só, rapaziada. 33 segundos foi o tempo que eu levei em uma volta. Então, 33 segundos, volta mais rápida de todas. 33 segundos. Aí, a segunda volta mais rápida foi 35. Foi 2 segundos a mais. Então, bati um tempo bem massa, gente. Quinto. É, mano. Essa corrida aqui contou mais a challenge em si. Nem... Fiquei muito ligado pra posição. Obviamente, eu queria ter ficado em first, né? Mas já que não deu, né? Paciência. Ó. Robertinho já tá pedindo o laicão. Então, bora deixar o laicão. Prejuízos de aposta. Mil dólares. O maluco ganhou mil doleta, fi. Ó. Teve mais gente que apostou aí, ó. Galera monstra. Mas consegui a volta mais rápida. Sinal. Obviamente que eu fui a pessoa mais rápida de todas. Tem coisa melhor? Tem não, mano. Então, é isso, gente. Teve algumas pessoas que levaram a INC. Que loucura, mano. E é isso, então, pessoal. Corridinha bem diferente pra vocês hoje. O desafio dos nitros aqui no GTA. Então, deixem muitos likes aí pra eu postar mais corridas. Como essa. Se inscrevam no canal também. Mande o meu canal pros amigos de vocês. Pra gente aí, quem sabe, chegar nos 9 milhões, hein? Distritos. Tamo junto. Um abração do Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau.